Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade? E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e gosto de filmes que, quando acabam, te deixam com cara de paisagem. Por isso, hoje eu vou indicar quatro filmes que vão te deixar mais desorientado que o John Travolta em Pulp Fiction. Essa lista é pra você que gosta ou precisa entender o argumento do sonho do filósofo francês René Descartes. Já deixa o seu like porque eu sei que você vai curtir esse vídeo. Basicamente, Descartes diz que quando sonhamos, temos a certeza de vivenciar a realidade, e só descobrimos que era um sonho quando acordamos. Portanto, os nossos sentidos e sensações nos enganam o tempo todo. Mas e o agora? Como saber se realmente estamos acordado ou sonhando? Ou pior ainda, e se isso que chamamos de estar acordado não seja somente um outro estado de sono e ilusão? O primeiro filme é o 13º andar, uma ficção científica de 1999, mas que tem todo um charme dos filmes no ar de suspense policial das décadas de 40 e 50. O protagonista, meu chará de nome Douglas Howe, e seus sócios são pesquisadores da área da informática, e estão prestes a fazer grandes avanços em desenvolver um mundo totalmente simulado utilizando realidade virtual. O problema é que, certo dia, Hanon Fuller, seu sócio, é encontrado assassinado. Howe descobre que Fuller guardava segredos até dele mesmo. Por motivos das circunstâncias, Douglas Howe se torna o principal suspeito do assassinato. Decide se conectar à realidade virtual para desvendar os segredos de Fuller e identificar os motivos da sua morte. Mas, em vista das coisas que ele descobre, provar que ele não é o assassino não é seu maior problema. Um filme com várias reviravoltas e muito mistério. O segundo filme é de 2001. Aliás, essa safra de 1997 a 2002 sofreu forte impacto com o avanço da informática e as possibilidades que ela podia trazer. E daí, questionamentos como o que é realidade e se podemos simular a realidade, o que mais podemos fazer vieram à tona e impactaram tanto os intelectuais como a cultura pop. É o filme Vanilla Sky, protagonizado por um elenco muito forte como Tom Cruise, Penélope Cruz e Cameron Diaz. Na história, David é um empresário muito rico que se envolve com problemas amorosos, com uma nova namorada e uma antiga namorada que se sente rejeitada e decide cometer suicídio num carro em que está ela e David juntos. Ele entra em coma, mas sobrevive. Porém, fica com o rosto totalmente desfigurado. Como é rico, oferece qualquer quantia para quem conseguir reconstruir seu rosto. É quando as coisas ficam estranhas e algumas visões começam a persegui-lo, fazendo com que ele questione a realidade da sua própria existência. O filme é bem interessante e tem uma edição não linear. É importante dizer que esta é uma refilmagem do original espanhol Preso na Escuridão, de 1997, do diretor Alejandro Amenabar. Aliás, não é de agora que Hollywood se inspira no cinema espanhol. Juro que eu já ia esquecendo do terceiro filme e é talvez o filme que eu mais gosto dessa lista. Escuro, estranho, imaginativo, à frente de seu tempo e muitas vezes esquecido. Um filme que, mesmo triste, deixa uma sensação de esperança no final. Dark City. Esse, se você conhece, mano, vamos comer um pão de queijo juntos e trocar uma ideia. E se você não conhece, vai por mim. Você precisa conhecer Cidade das Sombras, do original Dark City. Um filme de 1998, um ano antes de Matrix, dirigido pelo diretor Alex Proyas, que dirigiu também O Corvo, de 1994, e Aquela Bomba, de Deuses do Egito, de 2016. Mas eu tenho certeza que foi culpa dos produtores. John Murdock acorda em um estranho quarto de hotel e descobre que é procurado por uma série de crimes brutais. O problema é que ele não se lembra de nada. A polícia está à sua procura e seres misteriosos, os estranhos, que têm a habilidade de parar o tempo e alterar a realidade, estão caçando ele por todos os lugares. Ele tenta lembrar quem é e o que são esses seres estranhos. Na Cidade das Sombras, sempre é de noite e a realidade é definitivamente uma ilusão. A grande questão do filme é você se lembra de ter deitado e dormido, aí você acorda e você é você. Mas será que se lembrar de algo pode nos dar certeza de ter vivido aquela coisa? Podemos confiar nas nossas lembranças e memórias? Qual é o limite entre realidade, imaginação e memória? É preciso que veja por si mesmo. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai aguardar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. O quarto filme é óbvio que seria Matrix. Matrix faz alusão a várias questões filosóficas, como, por exemplo, o mito da caverna de Platão, a questão do sonho de Descartes e a lógica e descoberta em Alice. Todas essas questões estão envolvidas com o problema de o que é realidade. No filme, Neil, interpretado por Keanu Reeves, é um jovem programador que tem sonhos perturbadores com máquinas cheias de cabos ligadas a um sistema de computador avançado. Ele sempre acorda no exato momento em que os cabos são conectados a ele em seu sonho. À medida que o tempo passa, ele começa a questionar a sua realidade. Certo dia, Neil conhece duas pessoas misteriosas que promete lhe dizer a verdade. Essas pessoas são Morpheus e Trinity, aqueles que saíram da Matrix, viram a verdade e voltaram para levar a verdade a mais pessoas. Mas quando tudo que você acredita são sombras na parede da caverna, a verdade pode não ser tão fácil de aceitar. Matrix, até hoje, é cultuado como um filme que revolucionou o cinema e explorando conceitos filosóficos diversos em um filme existencial cheio de ação, ficção e efeitos especiais revolucionários para a época. Sem dúvida nenhuma, esta é uma lista de filmes meditativos que vai fazer você questionar a sua própria realidade. Pessoal, coloquem aí nos comentários mais filmes para fazer uma parte 2 dessa lista. É claro, se vocês gostaram. e se vocês gostaram, por favor, eu peço que vocês deem um joinha nesse vídeo e não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para as notificações chegarem para vocês quando tiverem vídeos novos. Então eu agradeço todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham boas experiências assistindo aos filmes. Até os próximos vídeos, um beijo e tchau! Tchau!